Bando garantido dançando toada do caprichoso? O que é isso? Será que o DJ colocou o CD errado? Nada disso, minha gente. O clima harmonioso não tem nada a ver com problemas técnicos. Acredite, é tudo proposital mesmo. A gente tá aqui pelo Festival de Parintis, pelos 50 anos de festival. Então, as duas nações juntos fortalecem o festival. A Casa dos Bombás, na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, será o palco de todos os ensaios, até o 50º Festival de Parintis, no fim de junho. Bom, mas essa turma aí garante que mesmo com um clima de paz e amor, o negócio por aqui é sério. Todo mundo veio pra aprender as coreografias e até fazer uma certa inveja para o contrário, que está ali, pertinho, de olho nas novidades. Em Manaus a gente tem que ser amigo, é que aspa, né? Mas todo mundo pode ter a rivalidade, esses dois bois. São 50 anos de tradição no coração da Floresta Amazônica. O festival que se reinventa a cada nova edição, este ano tem rivais lado a lado, dividindo o mesmo espaço, dançando as mesmas toadas. E essa festa aqui, hoje, está sendo uma realização para os dois bois, né? Eles precisam de um lugar e hoje acho que chegou ao ápice do contexto. É uma coisa incrível, é amor, é paixão, é a ilha. É imortal muito grande do sonho, pois. Se segurar o sonho envolvente, mesmo que venha do contrário, não é tarefa fácil, levar o título num ano tão marcante é questão de honra. O boi está muito forte, é muito preparado, eu tenho certeza que a Nação Vermelha e Branca, no final, vai comemorar o tricampeonato. 50 anos de pé de bala, vai dar?